E aí galera, tá aí o suportezinho Esse aqui é de violão, bota o celular aqui, certo? Esse aqui é de futebol Esse aqui é o de grampo E esse aqui é o normalzinho, que falta ainda pintar Aí aqui dentro tem uma almofadinha Aí você chega Putou, ó Ficou Putou Ficou Meizinho Putou Ficou Putou deitado Ficou, certo? Aí esse aqui também, ó Só que esse aqui, galera, ele tá molhado Tá melado ainda Fiquei agora Essa botou aqui, ó Melando Aqui já era Certo? Tô em pé aqui e já era Pronto Tô em pé aqui e já era Vamos lá.